Deputado, o senhor possui projetos que preservem a segurança no trânsito, principalmente das crianças? Na realidade eu sou relator de um projeto que estabelece um prazo, uma idade maior para a garupa da moto. Porque muitas mães, muitos pais carregam seus filhos e de forma irresponsável por idade de 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. E é complicado você carregar, não tem capacete para essa idade de equipamento de segurança adequado para essa idade para a criança. Então eu estou estabelecendo no projeto, que eu sou relator, uma idade mínima de 12 anos. De forma que já há 12 anos ele já é um adolescente dentro da legislação nacional e já tem equipamentos adequados para que se preserve a segurança desse garupa.